Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar de um animal que encanta e impressiona por sua beleza e tamanho, o urso polar. Então se você quer saber de alguns fatos de curiosidade desse animal, assista esse vídeo até o final. O urso polar é o maior carnívoro terrestre, podendo pesar mais de 500kg e medir até 3m de comprimento. É um animal bastante conhecido por sua pelagem branca, sem nenhuma pigmentação e justamente isso faz com que eles se camufiem perfeitamente na neve. Normalmente os ursos vivem em locais onde as águas são cobertas por gelo e quando chega o verão e o gelo se retraz, muitos ursos migram para outros locais, em alguns casos permanecem em terra firme, ficando em jejum até o gelo formar-se novamente. Um fato interessante é que quando os ursos estão no ambiente terrestre, esses animais não se alimentam, o que pode prejudicar a sua sobrevivência. Os ursos se alimentam principalmente de focas, as quais eles capturam no momento em que elas buscam oxigênio, nas aberturas de gelo que ficam sobre a água. Na falta do gelo, não conseguem capturar suas presas. Mas as focas não são a única fonte de alimentação dos ursos. Eles também comem outros mamíferos marinhos e alguns peixes. Esses animais são excelentes nadadores e também predadores implacáveis, que de fofinhos só tem a cara. Um fato interessante dos ursos é que apesar de toda a pelagem branca, a sua pele por baixo é escura, como uma camada extra de gordura, que faz com que o animal absorva melhor o calor do sol, para poder manter a sua temperatura corporal. Os ursos têm um olfato muito apurado. É o sentido mais importante para a detecção das presas, podendo sentir o cheiro a mais de meio quilômetro de distância. Após nascerem, os filhotes ficam dentro de tocas no gelo cavadas pela própria mãe por cerca de três meses. Os filhotes têm a companhia da mãe até atingirem cerca de dois anos de idade. Ela dá proteção, ensina-os a caçar e após, são independentes e vivem até 25 anos. Os famosos reis do Ártico não possuem inimigos naturais, e por isso encontram-se no topo da cadeia alimentar de seu habitat natural. Então, medo é o que ele não sente, e isso torna bastante perigosos para os seres humanos. Atualmente, essa espécie está classificada como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. É bom salientar que os ursos polares estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, uma vez que são totalmente dependentes das geleiras. É isso aí pessoal, obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo.